A reportagem da TV Tony Bahia Notícias no programa Boa Noite Xó Xó se encontra no meio do rio aqui no distrito da Barra do Tarrachil que faz a travessia para Belém de São Francisco, Pernambuco veja só, esse lado aqui é o porto da Barra do Tarrachil a cheia, muito bonita aqui o rio São Francisco estou em cima de uma das balsas que faz a travessia aqui veja que lindas imagens, ao vivo, ao vivar o TV Tony Bahia Notícias, a TV mais perto de você